Fala galera, beleza? Vou falar aqui do tópico 1 pra gente desenvolver essa linguagem Fusion, essa linguagem mais moderna, mais sofisticada, mais rebuscada que é o uso dos cromatismos. Então, se liga só, a gente tem uma escala aqui de Dó maior, por exemplo Olha só, o cromatismo são as 12 notas que a gente tem na música, 7 naturais e 5 acidentes Não tem uma regra muito firme, muito obrigatória de como usar o cromatismo Mas uma ideia que é usada por todos os grandes músicos é você cromatizar dentro da escala Então, por exemplo, eu tenho aqui a escala de Dó maior, então eu poderia cromatizar dentro da escala E de repente, no fraseado, tocar as notas fortes, as notas da escala E as notas, os cromatismos eu toco no tempo, eu não paro nelas, eu não repouso nelas Então, olha só, por exemplo, tô aqui no Dó maior, se você fosse cromatizar todas as notas Eu cromatizei dentro da escala, então, por exemplo, eu não toquei aqui um Mi bemol Porque senão fica a escala cromática como ela é Eu não fiz assim, eu fiz cromatizando dentro da escala de Dó maior Seria uma ideia, cromatizando dentro de um shape Shape 2, por exemplo, Dó maior aqui Shape 3 Aí aqui Shape 4 Shape 5, né? Eu faria Ok? Essa é uma ideia bem básica, só pra vocês começarem a rabiscar esse negócio Mas agora eu vou tocar frases mais musicais, digamos Por exemplo, isso aqui Então já é uma frase que envolve ainda a escala maior Mas já tem movimentos ascendentes, descendentes Então é uma frase que soa mais musical Então você tem que trabalhar nesse tipo de coisa Uma vez ou outra eu tô tocando a nota fora da escala maior Como agora, que eu toquei uma quinta aumentada aqui, ó Sol sustenido Mas pra fazer um movimento mesmo Pra ter uma ideia de outside mesmo De tocar fora, né? E trazer essa sofisticação do fio, essa coisa que não é tão dentro de uma regra Beleza? Então ao invés de você tocar uma escala Naturalmente, nota após nota, você pode cromatizar Ok? Pessoal, da mesma forma, você pode cromatizar dentro da escala pentatônica Então por exemplo, você tem aqui, ó Pentatônica de Lá menor Tradicional Lá menor 7 E você pode cromatizar dentro E colocar essa rítmica, né? Essa rítmica mais do jazz Uma coisa que você precisa ouvir muito Que é tocar no tempo 2 e 4 Em outra oportunidade eu vou abordar mais sobre aspectos rítmicos Mas de toda forma, você precisa ouvir saxofonistas Precisa ouvir Joe Contrini, Charlie Parker Precisa ouvir Michael Brecker, Joshua Hedman Pra você entender essa linguagem que ela vem do jazz, né? O bebop Isso vai ajudar você a colocar esses aspectos rítmicos no seu solo Mas De toda forma, você pega a pentatônica e cromatiza Assim como a gente fez na escala maior Então por exemplo, você poderia fazer Ó, pra mim eu tô tocando pentatônica Tem até a nota blues aqui, né? Nota blues de novo Blue note, né? Então ficou É um tipo de fraseado também muito Muito legal, muito animal E simples de você executar Então é isso Cromatize também dentro da pentatônica Se você olhar aqui, ó Eu tô tocando esse desenho de lá menor Só com o cromatismo dentro dele, ó Penta blues, né? Blues de novo Cromatismo Então é isso, galera Se liguem aí nas frases de cromatismo dentro da pentatônica E aí Bom aqui